E aí, tá preparado pra ver aquelas ofertas excepcionais? Então vem comigo aqui pra Raja Semi Novos, no segundo piso do Portal Auto Shopping. Eu tô aqui com o meu amigo DG. Vamos falar desse Voyage pra começar? É isso aí, Larissa. Vamos começar por esse lindo Voyage 2016 MSI. Carro completado, show de bola. Sabe por quanto? Me conta. 46,990. É só virar. Excelente carro pra você trabalhar, passear. E vamos falar agora daquele sedã que todo mundo quer ter, né? Esse é sonho. Não, esse é sonho. Cruze LT Automate Car Sensacional 2015 com um ano de garantia. Sabe por quanto? Me conta. 68,990. E pra fechar, tem mais um carrão lindo demais. A gente vai falar do Peugeot 208 Aluri. Dá uma olhada nesse interior que é de babá, meu amigo e minha amiga. É isso aí, Larissa. Esse carro sensacional com câmera de ré, multimídia, teto panorâmico. Esse carro é 2021. Carro sensacional por apenas 79,990. E tem mais vantagens, né? Temos sim. Nós temos mais de 50 carros no estoque, todos com o laudo veicular aprovado, com um ano de garantia da Autocar Brasil. E tem mais também, Larissa. Mais ainda? Tem. Pra você que tem seu carro financiado, mesmo com débito, pode vir na loja que pegamos. E tem mais também, Larissa. Que isso, gente? Hoje tá bom demais o negócio aqui. Dividiu o seu cartão de crédito em até 18 vezes. É isso aí. Então não perca tempo. Vem correndo pra Raja Seminópolis. Vem cá, pra Raja.